Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Jogar Final Fantasy VII, aqui para a Elite Clássicos, meu nome é Wayne Glendower. No episódio de hoje, a gente vai ter algumas coisas bem tranquilas até. Eu tenho que voltar ao mercado muro, escalar uma parede e invadir o QG da Shinra. Coisa simples. Eu espero chegar mais ou menos até o Rufus. Mas isso vai depender muito de cutscenes e as coisas que eu vou encontrar. Então, sem grandes promessas de onde a gente vai acabar parando, beleza? Eu só vou mesmo... Ah, por aqui. Por aqui. Só vou mesmo tentar avançar o máximo que eu consigo no QG da Shinra. Então, sem promessas de onde eu vou chegar no QG da Shinra, mas eu vou tentar avançar o máximo que eu consigo porque... Agora, é um ponto que a história começa a ficar mais interessante, vão abrir mais coisas e a gente finalmente tem uma certa vingança contra a Shinra, né? Meio que tá indo para um certo clímax porque, putz, deu todo o xablau por causa dela, né? Então, bora lá resolver as tretas com ela. Tudo recuperado. Só precisa... Eu já passei na loja de... Já, já passei na loja de matérias, se não me engano. Todo mundo com matérias. Perfeito. Ah, uma coisa muito importante sobre batalhas, inimigos e tals. É, eu não vou ficar roubando todo mundo. Vou só falar os inimigos que tem um drop mais interessante, tá? Porque eu já fui o maluco de ficar roubando tudo e todos em vários Final Fantasy's, fazer listas até. Tipo, ah, preciso de... Em especial foi no Final Fantasy X que eu fiz listas, porque... Eu... Precisava de alguns itens para poder fazer determinados efeitos em armas, porque lá você tem um esquema de customização. E só tinha alguns inimigos que você podia roubar alguns itens em específico, então precisava. Mas no geral, é... Se eu for ficar tentando roubar todo mundo, eu vou virar e falar... E agora roubamos um pote. E agora roubamos um éter. E agora roubamos... Tipo, não precisa, saca? Né, então... Só bora. Todo mundo subiu para este cabo, parece perigoso. Podemos subir? Sim, isto leva ao mundo superior, basicamente, a parte de cima da plataforma. Certo, vamos subir no cabo. Não dá para a gente fazer isto. Você sabe até onde isso vai? Tem jeito sim. Olha, com o que isso se parece? Só um cabo comum. Ah é? Para mim parece um brilhante e dourado cabo da esperança. Isso, Silvio Santos concorda com você, Barreto. Você tem a razão, essa única maneira de salvar essa. Ok, esta foi uma péssima comparação, Barreto. Mas eu entendo como se sente. Vamos. Pronto, agora voltamos à nossa proclamação normal. Eu não resisto, eu preciso fazer. Ah, tá. Porque eu vim pelo canto errado. Ou é porque eu não estou subindo? Ah, porque eu não coloquei a bateria na hélice. Parece que eu vou ter que confiar no vendedor. É, Claudinho, não tem muita opção, né? Ah, volta. Pula por aqui, passa por aqui. Escala aqui. Coloca uma bateria. Antes de pegar esse pó estranho, que não deveria estar funcionando, nessa barra bugada. Saiu aqui primeiro. Não vai valer mais a pena. É, isso é batata de RPG. Tipo, ah, eu caminhei por aqui, mas dá pra você continuar escalando. Por quê? Ah, porque tem algum item que você vai querer pegar. Ou você vai deixar de pegar. E você passaria pro outro lado e ficaria... Porra, eu não peguei o item. Tem que voltar, saltei cedo demais. Ah, eu sempre tenho problemas nessa parte. Que não é tão difícil. É quando a barra tá voltando pro outro lado. Mano, olha essa barra aqui. Tá pendulando, tipo, sem nenhum suporte, cara. Eu acho isso incrível. Obrigado, Zana. Anos 90. Obrigado, Final Fantasy. Obrigado, gatinho, por ter ficado quieto. Oi, merda. Oi. Foi um gatinho muito gostoso. Fofo. Enfim. Com o meu gato calmo aqui do meu lado, né? Podemos prosseguir. Quase, quase que eu comecei a rir loucamente. Porque o Claudinho estava tendo um ataque epilético. Eee, prédio da Shinra. Mas isso é tranquilo de subir. Não é muito difícil, não. Principalmente porque eu vou ter opções, finalmente, nessa parte. Claudinho com sua barra de ferro. Que talvez poderia ser possível se não fossem alguns problemas estruturais. Não, eu digo na questão realismo, mas... Falta se realismo, é uma fantasia divertida. É, você deve conhecer bem este edifício. Não, realmente. Agora que eu pensei nisso, é a primeira vez que eu entro na Sete Central. Vou falar sobre este lugar. Todos os andares acima do 60º são especiais, de difícil acesso, até menos para os funcionários. Aquilo é um A ou aquilo é um O? Naquele 60º, né? Que deveria ser 60º. Então, deveria ser um Ozinho. Bom, enfim. Erro de digitação no... Owen, só anda. Pade, porque a gente não sai da tradução. Claro. Ser pra lá que levar. A segurança deve estar um pouco baixa agora. Então, vamos. Momento. Vocês não estão pensando em entrar direto pela entrada principal. Então, sei. Bem, o que mais poderia ser? Vou chutar alguns traseiros. Isso não vai dar certo. Precisamos encontrar uma outra maneira. Não outra maneira. Se a gente ficar perdendo tempo aqui, a Eris... Eu sei, mas se prenderem a gente... Ei, Claudinho, o que devemos fazer? Olha, eu não lembro como entrar discretamente. Então, vamos entrar com tudo. Até porque a gente já fez a... A gente já se travestiu há dois episódios para poder entrar num lugar. E a gente já usou da escola Joseph de como invadir locais. Então, eu vou entrar com tudo. É mais fácil também e tem mais batalhas. Assim que se faz. Então, vamos. Ou seja, mais XP. É mais coisa que eu vou acabar cortando mesmo. É mais XP? Com licença, se vocês não possuem a minha cara, vocês terão que... Não precisa de minha cara. Isso é uma emergência. Qualquer um que não quer ter sua cara estourada, melhor sair da frente. O que eles pensam que são? Acho que eles são uma avalanche entre os bagelhos. É muito... O fuck é? Vamos lá, caralho. Vai ser divertido. Tá. Vai comer esse soldadinho, se eu não me engano. É novo. Ah, uma coisa. Do censor. Ele é basicamente o scam mesmo. Ele fala qual é o inimigo. Dá o HP, tal. E fala se ele é fraco contra algo. Não fala o que tem para roubar. Mas é... Não, eu acho importante. Energia. Vai fogo mesmo. Se eu não tenho que gastar o japonês do Claudinho. O fogo está dando um bom dano. Nice. Very nice. Vamos subir até o topo. É, Barreto. É basicamente para onde a gente tem que ir. Mas antes, não sem... Não sem antes ficar enchendo o saco desses NPCs. Que é muito divertido. E... FUJAM DE MÊI. FUJAM. FUJAM. Eu vivo para essas besteiras. O que temos aqui? Bem-vindo. Um especial de... Aaaaaa. Aqui, pega o dinheiro. Eu não quero o seu dinheiro. Avalanche não. Um grupo de criminosos. Apenas queremos pegar de volta que o seu chefe roubou de nós. Avalanche. Nós não vamos te machucar. Nós até podemos pagar se nos ajudar. Ah, tá bom. Tá bom. Ah, tá. Você tem uma lojinha. Nice. Ah, me vê a matanda, vai. Obrigado. Volta em sempre. Esquece que eu vou dizer isso. Posso roubar suas coisas? Ah, eu queria tanto roubar suas coisas. Ah, 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 ah. Principalmente porque tem um baú aqui que parece brilhante. Mas eu não sei se tem que fazer alguma coisa com ela ou se é só quando eu entro discreto. Porque quando eu entro discreto, provavelmente eu pego o crachá de alguém, vou pela parte da frente, eu legit não lembro o que precisava ser feito. E eu não estou com a menor paciência para ficar descobrindo. Fazer o quê? Eu sou um homem de ação. Pelo menos em joguinhos eu sou. Porque, tipo... Adentrar uma companhia, assim, estilo Matrix, seria uma ideia bem estúpida. Não queria começar esse tumulto antes de salvarmos a Ares, mas deveria saber que isso seria impossível. Ehehehe. Foi você que está me deixando nervoso. Então, tem vezes que até você luta por outra pessoa. Estou impressionado. Quem se importa se você está impressionado? Sabe, eu não sou muito bom com isso, mas... Desculpe, por várias coisas. Está perdoado, Barreto. Você tem o coração no lugar certo. Olha! Ah, caralho! Para o elevador, Claudinho. Não importa onde. A gente vai ter que ficar parando e subindo muitas vezes. E batalhas. E batalhas. Porque assim... Olha, eu ganhei uma granada. Eu provavelmente vou... Ah, vou ver se eu uso no próximo inimigo. Alguma coisa assim. Andar 25. Beleza. Mais combate? Mais combate. Que vamos enfrentar dessa vez. Ah, um Robozord. Yeah! Yeah! Detona eles, Tifa! Fuck yeah, aí sim. Valeu, Tifa! Nossa, eu adoro essa menina. Adoro o fato de ela ser uma porradeira do caramba. Bate neles, Tifa! Bate neles! Uma coisa bem alerta, mas eu também gosto do estilo de cabelo dela. Que é basicamente com pinta cacete. Eu adoro esse estilo de cabelo. Eu sei o quanto trabalho isso dá, mas eu gosto. Tá, esse inimigo vai dar trabalho. Ou não. Vamos ver se o trovão ajuda. E... Japones! Ah, o Barreto agora tá comendo. Eu acho que o Atifo pra... Porque eu acho que isso já vai ser o suficiente pra matar os dois. Tapa! Incrível! Lindo! Maravilhoso! Foi, foi o suficiente. Aí eu uso o Limit Break do Barreto no próximo. Continua subindo! Ok, mais batalha. Ah, esse inimigo. Eu não lembro dele. Na verdade. Vou tentar roubar. Eu sei que tem um inimigo que tem um item bastante importante aqui. Mas eu acho que não era ele. Erva de Eco. Ah, que bom. Eu roubei de primeira e foi suave. Não é esse. E ele não tem nada de muito útil. Outra coisa boa de enfrentar os inimigos todos agora é que eu mostro todos eles e eu não tenho que me preocupar mais tarde. Porque eu posso cortar tudo. Ok, acho que estamos no fim. Por isso que eu falei. Essa parte teria bem mais batalhas. Tá. 59. É só enfrentar uma galerinha aqui. Porque, óbvio, né? Óbvio que teria uma galerinha. Que é isso. Cartão 60. Bora. Eu acho que não tem nenhum item importante. Então, bora. Só bora. Quantos andares? Sério, jogo? Sério? Porra, jogo? Ah, isso é um meme desde sempre, né, gente? Esse número. É um meme desde todo, todo sempre. Isso agora vai ser sério. Não baixa agora. Espero que ela esteja bem. Ah, tá bem sim. É o típico. Típica treta de RPG. Nada acontece até que a gente chegue lá pra resgatar. Né? Ou então vai acontecer bem no momento que você chega pra... Efeito dramático. Bom. O que você tá fazendo aqui? Não é permitido que... Ai, não. Não gosto de parte assim. Eu não gosto de parte stealth. Você vai na frente e dê um sinal quando a base estiver limpa. Ah. Eu detesto esse tipo de... De puzzle. De super puzzle. Tá, deixa os inimigos irem pro outro lado. Aí eu... Pronto. Vai até o seu... Eu não gosto. Eu normalmente não me do bem nesse tipo de sessão. Em jogos. Eu não sei se eu tenho que começar do começo ou só de uma partezinha. Eu não sei o que que acontece. Bom, enfim. Vamos esperar e ser uma pessoa paciente. Coisa que eu não sou nem um pouco, mas enfim. Ah, deu merda. Ok. Se não me fizer, tem que começar do começo e tá de boa. Eu não me forço a começar da... Puta que pariu. Ah... Do começo de novo. Passou o barreto. Vamos lá, Tifa. Yes. Se você falhar três vezes, a quarta funciona. Alguma hora funciona. Ah... Eu não... Como eu disse, eu não gosto dessas sessões. Eu não sou muito bom em jogos de stealth. Não é muito o meu estilo de como resolver as tretas da vida, saca? Se você é novo aqui, sabe? Você é bonitinho. Coisas. Ah, blá, blá, blá. Ah, tá. Não, não. Isso eu já sei, cacete. É isso aí, tá? Beleza. Ok. É um sistema de segurança. Aham, tá. É basicamente... Olha, olha como a gente é foda. Quem diabos são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Ah... Ah, sim. Então, vocês devem ser... Como é que se chamam mesmo? Divisão de repasso da China S.A. Sabe? Esse difícil parece que pode... Tá, essa porta foi aberta. Aham. Assim, e fiquem os outros sandais também aqui. Peguem isso. Nice. Obrigado. Hum... Tem mais alguma coisa aqui? Não. Não tem. Sexta Gênesis, um segundo andar. Tá. Como vai vocês? Sou gabinete do prefeito Mídia. O prefeito Dôminos está no seu escritório. Sou representante do prefeito. Se você tiver alguma dúvida... Tá bom. Quem são vocês? Ah, tá. Eles sabem quem a gente é. Na verdade, sou prefeito. Apenas em nome. Tudo que é governado é pela XINHA. Meu trabalho é ficar documentando, bibliotecar. Se querem subir, tá bom. Te dou meu cartão especial. A gente vem assim e entra no meu cartão. Ok. Como é que eu adivinhava mesmo a XINHA? XINHA? Ah, entendi. Ele fica muito tempo livre por aqui. Mas vocês não podem culpar. Tudo em mídia que tá... Ajuda. Claro, claro. Tudo bem. Como servidor público é meu... Então eu dou uma dica. Porque... É, serviu o povo, né? Por 500 dias. Tá, foda-se. Dinheiro não é problema. Oh, meu bom. Muito obrigado. Existem quatro bibliotecas de pesquisa de quatro diferentes seções da XINHA. Parte da senha estão escondidas com uma das bibliotecas. Parece que tem bem as tensões do arquivo em cada sala. O nome de cada uma das bibliotecas está escrito na placa próxima à porta. Desenvolvimento urbano. Pesquisa científica. Tá. GENOVA PROJECT. From Dr. Gass. Paralogies. Instruction chart. Tá, isso ainda assim não me ajudou muito, cara. E aí? Tá, mas... Não tem nenhuma letra a mais. Não tem... Ai, tá bom. Vai. Qual é a outra dica? Claro, claro. Tudo bem. Tá ficando cada vez mais escassa, porra. Cada biblioteca tem um arquivo que pertence a outra seção. Olhe atentamente aos números dos arquivos. Tem mais uma dica? Cacete. Tá bom, vai. Ei, cara. Você está meio duro. Ninguém mais trabalha confiado aí mesmo na favela. Filho da puta. Tá. Foda-se. Eu cheatei e olhei na internet. Ah... Tem alguns jeitos. Tá. Se for este livro, Breakdown of Soldier Members by Class. Pelo que eu estou olhando aqui, a senha do cara é bomba. Então, digam-me. Yup. Ok. Deus adora, se sou um bomba. Estou com muita raiva. Estou com uma bomba relógio pronto para explodir. Um bem, ok. Aqui, peguem isso. Cartão 65. Eu imaginei que vocês conseguiriam na primeira tentativa. Isso prova que você não... Que não se pode julgar um livro pela capa. Um bem. Promessa, promessa. Levem isso também. Cara, é que eu não ia ficar no super puzzle. Quer saber por que eu estou fazendo isso? Vingança, claro! Shinra me torturou a vida toda. Por isso eu fui um pouco duro com vocês agora. Há pouco é com... Verbo haver. Fazer. Há pouco. Porque é tempo também. Mas eu sou bem fácil com o que eles sofram de verdade. Ah, tá, tá. Foda-se, foda-se. Elemental. Essa matéia, se eu não me engano... Adiciona o elemento da matéia na arma ou na armadura equipada. Então eu posso começar a bater com fogo, por exemplo. Ou eu posso começar a bater com relâmpago. Fogo em maior matéria. Relâmpago e elemental. Porque assim eu começo a bater com... Dano elemental. Pelo que eu entendi. O que vai ser ótimo. Posso subir por aqui? Posso! Olha só! Nice! Aqui é... Aqui é... Ah, tá! É aquela parte. Duto de ar. Parece que eu posso subir nisso. Veio ficando o crachá. Deixa eu tirar meu mouse daqui. Se você não é nível B verificado, você possui permissão para abrir até três postos nesse andar. Se você receber um cupom, lembre de trocá-lo por um item. É proibido entrar nos dutos de ventilação. Claro, mamãe. Claro. Bom, após abrir três portas, esse puzzle eu já fiz uma vez. Na verdade, porque eu perdi o meu arquivo de gravação. Foi uma merda. Basicamente, você abre aquela porta, essa porta. Pega o cupom A. Sobe e dá uma olhada no duto de ar. Engatinha pelo duto de ar com a velocidade mais lerda do universo. Ou quase. Desce nessa sala. Pega o cupom B. Abre esta porta. Pega o cupom C. E volta pelo duto de ar. Agora eu engatinho para o outro duto de ar. E saio na máquina. Entrar comando. Eu posso reiniciar ou trocar cupom. Você pode trocar seus cupons por itens. Esses são os itens que você pode conseguir. Pingente estelar, quatro slots e materia all. Quero. Não poderá mais reiniciar. Trocar cupom? Sim. Troca de cupom completa. Nice. Esses itens são acessórios. Pingente estelar protege contra poison. Quatro slots não. Tá. O que faz o quarto slots? Ah, tá. Meio óbvio, né? Eu fui burro. É. Bem merda. Bem merda mesmo. Vou continuar com a abraçadeira de Mithril. E uma maior matéria. Mais uma maior matéria eu posso fazer a Tifa curar todo mundo. Beleza. Beleza. Agora... É, dá pra subir a escada. Dá pra continuar nela, né? Eu não preciso necessariamente usar o elevador. O que temos aqui? Tá. Primeiro que eu não consigo... Ok. Eu achei que tinha uma passagem ali. Se você ficar cansado, pode descansar no próximo quarto. Nice. Vou só tentar me livrar das minhas gordurinhas. Gordurinhas. Sou chefe da segurança do edifício. Forças resistentes são muito importantes pra mim. Tá bom. Moça, você vende alguma coisa, moça? Moça? Você deve ser visitante. Fique à vontade de usar qualquer máquina ali, velho. Compre um para restaurar a sua energia. Energético Shinra. Não quero experimentar. E nessa máquina... Ah, tá bom, vai. Nada. Está quebrado. Arrombar. Foda-se. Senhor, o que você está fazendo sem violência aqui? Por favor. Eu quero meus 250 gil de volta. Deixa eu falar com a mulher. Vai que ela me dá um negócio. Nope. Não liga. Eu vou bater na máquina de novo. Vamos ver se acontece alguma coisa de diferente. Não, não acontece nada de diferente. Eu tentei várias vezes. Ok. É só um jeito de te roubar 250 gil. Que divertido. Dormitória. Vamos descansar. Por favor, me deixa descansar um pouco. Tá bom, filho. Divirta-se. Beleza. Tem mais algum lugar pra subir aqui? Não funciona. Por favor, use um andar diferente. Departamento... Ah, tá. E aqui tem itens? Posso roubar o armário da galera? Fechado. O que é isso? Um megafone? Usar isso agora não seria nada bom. Mas eu quero megafone. Me dá o megafone, porra. Ah, jogo. Você fala que tem um megafone. Você me deixa usar o megafone? Ganho um ether. Vamos um fênix down. Tá, bora continuar subindo. Pô, maldade. Tá. Ah, nossa, batalha. É, o Claudinho começou a dar 114 de dano. Elementos funcionam. Nice. Tá, o mapa da cidade. Deu de mídia. Uma cidade nascida no macro planeta. Tá, e... Ah, tá, lembrei. É por isso que tá fechado. Porque aqui é o super puzzle que eu tenho que abrir os baús pra pegar partes da maquete, pra encaixar na maquete. E os baús não necessariamente abrem em uma ordem razoável. Você tem que, tipo... Ih, batata. Seria a espécie de Midgard. Acho que eu vi uma coisa abrindo. Cada um abre um baú. Tá bom. É como se eu tivesse nada melhor pra fazer mesmo. Tá bom. Além de consertar uma maquete gigante. Ué. Hã? Ué, mas... Eu não peguei a parte? Ah, tá. Eu tenho que inserir cada vez uma peça nova numa determinada posição. Hã... Ok. Acho que eu posso lidar com isso. O que eu, na verdade, queria... Era que começasse a batalha contra um inimigo em específico que eu preciso roubar um negócio. Umas partes, inserir as peças. Beleza. Tem mais duas peças. Então uma é num baú, a outra no outro e acaba. Tá. Suave. Mas, poxa, até agora não apareceu o inimigo que eu queria, que eu sei que tem na lista, soca. Tipo, lista de coisas importantes a roubar. No caso, tem uma armadura aqui, muito boa, que seria bom ter pra todo mundo. Pelo menos uns seis pedaços. Umas seis armaduras. Não. Ué. Deixa eu ver se tem mais alguma sala ali pra cima. Tem. Tem. Tem mais uma... Ah, isso explica. Peça de Midgard. Mas que volta você me obrigadar, hein, jogo? Tipo, divirta-se rodando essa merda. Obrigado, jogo. Obrigado. E as peças. Acho que eu vou ver alguma coisa abrindo. Deve ser este baú e deve ter a última peça aqui ou alguma chave, alguma coisa assim. Cartão 66. Tá. Eu não poderia ter simplesmente subido a escada? Eu vou olhar daqui a pouco. Eu preciso farmar um inimigo em específico. Vamos ver se eu consigo aqui. Isso vai demorar um tempo, mas é bom eu mostrar pra vocês. Tipo, olha, tem esse inimigo aqui que dá esse item. Peguem ele. Só... Ah, tá. Eu ia agressar. Só falta não ter mais inimigo, né? Porque eu resolvi o super puzzle. Eu ganhei ervas. Tá na geração 4 e 20, é isso? O que faz, seus ervas? Lança confundir todos os inimigos. Tá, interessante. Tá, como eu poderia imaginar... Eu tô aqui há 20 minutos e eu não encontrei nada do inimigo. Eu fui... Por que eu não estou encontrando esse inimigo? Simples. Porque ele não fica aqui. Fica numa parte um pouco mais à frente no jogo. Então... Eu fiz um grind de 20 minutos. Não tá ruim. Sou eu a sala de reuniões, Fred. Lá tem um tipo de mal-cheiro que vem de algum lugar. Oh... Alguém nos deu uma dica. É, quando você está na banhada, você ouve alguns sussurros vindo de algum lugar, mas... Alguém me deu uma dica. Estão tendo outra reunião executiva. Deve ser sobre um incidente na plataforma. Isso faz com que eu me sinta vivo. Mover o mundo inteiro com as minhas... Isso o que, filho? O que você tá falando? Estamos construindo o futuro com o Mako. Descarga? Descarga. Subiu. Eu ainda acho esse Lego muito estranho. O cheiro tem que vir de algum lugar, né? Caso dos outros de ventilação. Cara, quantos casos de terno? Vamos descer e matar todo mundo? Não, não pode. Temos informações detalhes sobre os danos do setor 7. Considerando fatores que já verificando todos os investimentos, prejuízo estimado é de aproximadamente 10 bilhões de Gil. Costumado para reconstrução, é? Nós não vamos reconstruir. Nós vamos deixar o set como está. Reiniciar o plano Neo-Midgar. O dos anciões? A terra prometida brevemente será nossa. Quero que aumentem a taxa de coleta de Mako em 15% em todas as áreas. Subir taxa, subir taxa, tra-la-la-la-la. Por favor, inclua o nosso programa espacial neste orçamento. E os caras irão dividir a renda extra do aumento da tarifa. Ah! Tipo, mano, 15%. Senhor, se você aumentar as tarifas, as pessoas irão perder a confiança. Mas dá tudo certo. Cidadãos e ignorantes não perderão a confiança. Eles vão confiar na China e a RSA ainda mais. Além do mais, foi nós que salvamos o setor 7 da avalancha. Que filho da puta, sujo, desonesto, arrombado do caralho. Exatamente, Barreto. Rojo, como está a garota? É uma espécima e ela é inferior à mãe dela. Ah, essa cara está certa. Eu continuo em processo de comparação dela com sua mãe e fauna. Por enquanto a diferença está em 18%. Quanto tempo levará para concluir a pesquisa? Provavelmente 120 anos, então está impossível terminar nosso tempo de vida. Ou no tempo de vida da espécima, o que realmente importa. Eu sou mauzão, eu sou anticientista. É por isso que eu vou ficar com a minha testa gigante na câmera. Por isso estamos pensando em procriá-la. Então poderemos criar uma espécima que resista às nossas pesquisas de longa duração. E sobre a Terra Prometida? Ela poderá obstruir os nossos planos? Só que eu preciso planejar. A mãe é forte, mas ela tem a fraqueza dela. Esse bagulho 3... Esse modelo 3 é antiga. Isso conclui nossa reunião. Beleza. Enfim, o item que eu vou precisar roubar... Algo está cheirando mal. É, o banheiro, né? Eles estão falando da Alice, certo? Eu não sei. Provavelmente. Vamos atrás deles. Sim, é da Alice que estão falando. E eu adoro que estava todo mundo no luto de ventilação, sendo que só cabe o Claudinho nele. É muito bom. Bom, agora nesta parte, vejamos o que eu preciso fazer. Acho que não tem nada aqui na sala de reuniões. Eu só tenho que seguir o rojo, né? Vamos ver se tem alguma coisa pra pegar aqui. Né? Porque meu modo coletar itens fala muito mais alto. Rojo? Hã? Só vai subir até o 67. E aí a gente acompanha ele. E aí, se eu não me engano, não precisamos do cartão. Se eu não me engano. Né? Porque o rojo abriu as portas e o vídeo falou. Não ligo. Pera, o que o cara disse? What? Tá bom. Por um momento eu achei que eu tinha lido outra coisa. Eu só fiquei atal. O cara não disse nada, né? Aí eu... What? É, bem isso. Ele abre a porta e a gente passa logo em sequência, né? Eu lembro dele. Esse tal de rojo. Ele é encarregado do departamento científico da China. Claudinho, você não conhece ele? Na verdade, essa é a primeira vez que eu vejo. Então, é com isso que ele parece. É... Mais ou menos. Se eu não me engano, Claudinho já viu ele sim, né? Mas, eu tenho até outra. Oi, gente. A galera nem fala. Que incrível. Isso aqui fala... Vejamos. O espécime que o rojo me pediu é... Tá. Só mesmo seguir o rojo. A gente vai pra batalha de chefe. Se eu não me engano. É, tá ali o espécime que ele quer usar pra copular com a Ares. Porque o rojo é um degenerado. Sim, começaremos agora mesmo. Leve o este para o andar superior. Meu precioso. Sou degenerado do cacete. Problema, se eu não me engano... É que tá. Por que eu fico bolado? Porque se eu não me engano, é o rojo que você encontra em Costa del Sol. Ele tá lá, tipo... Mó de boas aí. Mano, ninguém vai matar ele. Não, ele tá curtindo. Deixa ele... O quê? Como assim, cara? Fiz lá pra uma experiência biológica. E Claudinho tem sua atenção chamada pela luz roxa bugada. Gênova. Eu não cortei a cacete, tá? Ela é curta assim. Ali, a inígena estranha é curta assim. Gênova. Seu farofa. Então eles trouxeram isso aqui. Claudinho, seja forte. Você viu isso? Viu o quê? Você tá se mexendo. Você tá vivo? Cara, é a porra da cabeça disso? Isso tudo é maluquice. Vamos embora. Tá, então, tipo, não é uma alucinação. Realmente viram o... O espécime. Era por aqui? Não, eu quero voltar. Ah, aliás, ali tem um save point. Ah, tá. Eu não posso olhar o... O nosso Totó, o Mamaki. Que bicho estranho é esse? Acho que ele tá pra roubar, vai? Ah, nada pra roubar? Ótimo. Desce a porrada. Estou achando que ele é imune a trovão ou elementos. Tá, fogo. Ah, eu posso roubar o canhão laser. Que incrível. Mas eu já matei, então não vai dar pra tentar roubar. Ok. Mas o quê? Aqui tem um save point. Ótimo. Achei que eu ia ter que ir direto pra batalha de chefe, mas então a gente fica aqui ao mesmo tempo. Matéria, veneno. Yeah. Vou finalmente poder jogar Poison Barra Building em cima da galera. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham se divertido. No próximo episódio, acho que eu termino no Shinra HQ. Falou-se, até o próximo. Fui!